Ferrovia Norte e Sul ganha novo terminal de cargas. Andale e Rumo inauguram o novo terminal de fertilizantes em Rio Verde, Goiás. Seja muito bem-vindo, amigo do canal Futuro Regional. A Andale, joint venture formada pelas empresas CHS Agronegócios, BR Fertil Fertilizantes e Holdings Fundadoras, e a Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil, inauguraram em 9 de agosto de 2022 um terminal ferroviário de transbordo e uma misturadora de fertilizantes em Rio Verde, Goiás. Com a nova infraestrutura, será possível a movimentação de fertilizantes a partir do Porto de Santos até Goiás por meio da Malha Central, Ferrovia Norte e Sul, administrada pela Rumo. Com investimentos de 160 milhões de reais por parte da empresa Andale, o empreendimento amplia a capacidade operacional da empresa na região centro-oeste do Brasil, reduzindo custos na cadeia de fertilizantes e gerando avanços na logística do agronegócio brasileiro. O novo terminal, responsável pela geração de mil empregos diretos e indiretos, será o principal ponto de movimentação de fertilizantes da Malha Central, Ferrovia Norte e Sul. A estimativa é que sejam movimentadas mais de 1,5 milhão de toneladas de fertilizantes por esta ferrovia e misturadas mais de 750 mil toneladas do produto por ano para as empresas da região, entre elas a CHS, que já é parceira da Rumo na movimentação de grãos, e a BR Fértil Fertilizantes. A capacidade total de recebimento é de até 3,5 milhões de toneladas por ano, o que garante uma operação eficiente diante de um potencial crescimento do mercado na região. O acordo entre as empresas prevê que Andale será responsável pela operacionalização e gestão de toda a infraestrutura do terminal de fertilizantes. Já a Rumo responderá pelo transporte dos produtos a partir do Porto de Santos, com destino a Rio Verde, em Goiás. O montante investido pela Andale no projeto compreende os armazéns, equipamentos de mistura e descarga, prédios de descarga e limpeza de vagões, desvio ferroviário, prédios industriais complementares e prédios administrativos. O município de Rio Verde foi escolhido para o investimento pela sua posição geográfica estratégica na rota do agronegócio. Rio Verde será o principal polo de escoamento de grãos, insumos e fertilizantes, atendendo a toda a região, além de contar com mão de obra especializada. O local escolhido para a construção do terminal de fertilizantes foi o Complexo Rodoferroviário de Rio Verde. Este terminal oferece complementaridade ao terminal de grãos, também instalado no local, oferecendo uma solução logística mais competitiva para as regiões de influência. O terminal será bandeira branca, ou seja, poderá operar para várias empresas. O novo terminal tem vocação para descarga e transbordo ferroviário e contará também com os serviços de mistura, industrialização, armazenagem, descarga rodoviária e carregamento a granel. Será operado em regime de pool, o que reduz custos e eleva a produtividade do transporte e do terminal. As informações são da Rumo. Confira nossos outros vídeos. Muito grato pela sua companhia e até a próxima.